Por que que nada mudou? O império é o mesmo, ó o barulho do G3 De ouro tá de R10, se tiver guerra outra vez Munição aqui é lixo, sustenta pra mais de um mês Pega a visão, pega a visão Nossa guerra é contra os velhos, e com o comando vermelho O coelho é o lindinho, e o lindinho, e o lindinho, e o lindinho é o coelho Nossa guerra é contra os velhos, e com o comando vermelho O coelho é o lindinho, e o lindinho é o coelho Danado homem de guerra, que nunca temeu a morte Dá a vida pelo mano, trocando tiro com a ponta E lá de Santa Tereza, o paulizinho vai escutar E lá de Santa Tereza, o giló vai escutar Os dois pés de meia doze, e o AK do patatá O ralo tá de volta, e se ele viaja era O cuica faz chover, a granada treme em terra Os preciales tem tiro, o misunique sutra E de cala, China e fogo, o geral entende Só vários amigos ficam, que eu não posso me esquecer Então de raça é a rua, o orelha, o Bery e o JT Pega no pé, pega, pega no pé, pega E aí meus pés do Dendeiro, é só couro com coça, moleque todo Por que que nada mudou? O império é o mesmo, ó o barulho do G3 De ouro tá de R10, se tiver guerra ou caber Munição aqui é lixo, sustenta pra mais de um mês Pega a visão, pega a visão Lança guerra contra os velhos, e com o comando vermelho O coelho é o Lindim, e o Lindim, e o Lindim, e o Lindim é o coelho Lança guerra contra os velhos, e com o comando vermelho O coelho é o Lindim, e o Lindim é o coelho Danado homem de guerra, que nunca temeu a morte Dá a vida pelo mano, trocando tiro com a mão E lá de Santa Tereza, o pauzinho vai escutar E lá de Santa Tereza, o Giló vai escutar O 2P de meia doze, e o AK do patatá O ralo canta de bota, e se ele viaja era O cuica faz chover, a granada treme em terra Os preciales tem tiro, o Missunique e Sutra Vítica lá, China e Fogo, o G3 entende Só vários amigos ficam, que eu não posso me esquecer Onde raça é o orelha, o Bery e o JT Pega no pé, pega, pega no pé, pega E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois P do DT Bota pra girar, moleque, vamos